O Brasil assumiu hoje a presidência do Mercosul, bloco formado ainda por Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Durante a reunião dos chefes de Estado do grupo, a presidenta Dilma Rousseff destacou que nos próximos seis meses vai trabalhar para ampliar a integração entre os países e renovar o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, criado para financiar projetos de infraestrutura nas regiões menos desenvolvidas do bloco. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na cúpula dos chefes de Estado do Mercosul pela presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, posou para fotos com os demais líderes sul-americanos e seguiu para a reunião fechada. O encontro na cidade de Paraná marcou a transição da presidência pró-têmpora e do Mercosul de Cristina Kirchner para a presidenta Dilma, que vai estar à frente do bloco pelos próximos seis meses. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou que desde a criação do Mercosul em 1991, o comércio entre os países integrantes do bloco cresceu mais de 12 vezes, passando de 4 bilhões e meio para mais de 59 bilhões de dólares em 2013. Dilma Rousseff destacou ainda as prioridades para o mandato como presidenta pró-têmpora e do bloco. Um dos focos será a renovação do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul, o FOSEM, que termina em 2015. Criado em 2004, o fundo financia projetos para melhorar a infraestrutura das localidades menos desenvolvidas do Mercosul. O Brasil espera e tem certeza que até o final de 2015 nós possamos renovar e fortalecer o FOSEM, essa ferramenta que tem sido essencial para a nossa integração e para a redução das assimetrias entre nossas economias e entre nossos países. A presidenta Dilma ainda falou que vai aprofundar as discussões sobre o futuro da União Aduaneira e a definição de estratégia conjunta de inserção internacional. Ela ressaltou os acordos comerciais a serem fechados com a União Europeia e os países participantes da Aliança do Pacífico. Disse ainda que vai trabalhar para ampliar a integração entre os países do Mercosul e promover o desenvolvimento do bloco. Nós vamos reforçar as nossas relações aduaneiras, vamos reforçá-las, vamos reforçar nossas ações na área de infraestrutura, vamos reforçar nossas relações ampliando o que nós chamamos de desenvolvimento compartilhado, aumentando a integração produtiva entre as nossas diferentes economias. Sobretudo, nos mantendo firmes na trajetória de crescimento com a inclusão social, distribuição de renda e justiça social para a nossa população. A presidenta Dilma também fez uma homenagem a José Mujica, que chega ao final do mandato como presidente do Uruguai. Emocionada, ela fez um agradecimento pela cooperação entre os dois países. Quero dirigir-me muito especialmente ao companheiro Pepe Mujica, para manifestar minha alegria pelo privilégio de tê-lo conhecido e pelo seu convívio. Pepe, minha emoção por, e estou me emocionando, viu Pepe, por contar com sua amizade e meu imenso agradecimento por ter contado com sua colaboração. Obrigada. 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 Obrigada.